O que é isso, camarada? É a mesma coisa que você piquei... O que é isso, meu? Uma, eu vou descontar a minha fonteira, mas é muito mais chato. Não, fonteiro não é sério. Fala, galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui com mais vídeos no canal. E pra quem não me conhece, eu sou o Hobbit do canal do Raw. Esse aqui é o meu primo, Rian. Já trouxe outro vídeo aqui com ele, então trouxe ele de novo. Se você não viu o outro vídeo aqui, eu e ele fizemos, É o primeiro link aqui da descrição. E é nóis. DJ Suá de caralho! Bobo que vó ramporra! Nesse vídeo, como vocês viram na legenda, é... Fala em qualquer coisa. Se você não sabe o que é fala em qualquer coisa, é tipo assim... Fala em qualquer coisa. É, fala em qualquer coisa, tipo... Não pode demorar, tá ligado? Eu falo carro, ele fala outra coisa em seguida. E quem gaguejar, quem demorar pra falar, ou quem falar palavra repetida que já foi dita na rodada, perde, toma um soco, qualquer parte do soco, chinelada, o que que é, né? Então, qualquer coisa. Então... Ganhei o mesmo... Maçã. Porta. Uva. Vai tomar, vai tomar. Esqueci, disse a palavra, o braço. Vai. Vai dar um pouco mais. Vai. Cadê? Gaveta. 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 Ia falar gaveta de novo, dois a zero. Vai. Você ia falar a mesma palavra, velho? Não pode. Você quer tomar esse lado lá? Vem esse lado pra ficar igual. É só um... Parece mágica. Tem que dar pra ser mágica. Ah, não foi nem tão forte não, mas... Tá dois? Vai, eu começo agora. Janela. Casa. Vidro. Portal. Moto. Cadeira. Carro. Moto. Ah, opa, eu falei moto, hein? Eu lembro das palavras que você fala, por isso. Não pode, falou moto, três a zero, eu fui o pai. Onde você quer tomar dessa vez? Não sei, escolha aí. Não sei, não é as partes últimas. Pode ser qual que foi. Mesmo na cara também. Ah, bode, então calma. E aí, ó. Vai tomar aqui, ó. Aqui, ó. Mandou escolher, eu escolhi. Então, vai ser onde eu quiser. Não, eu vou... Eu vou me vingar tudo depois dos jogos. Eu vou me vingar tudo depois dos jogos. Você vai ouvir. Isso, tá assim, isso. Calma, o cara tá... Que isso, camarada? É a mesma coisa que você pedir pra... Galera, se esse vídeo bater as metas de... Quantos likes? 50. 50 likes. Quem perder aqui, nós iremos gravar um desafio. E no próximo vídeo, outra semana, se bater 50 likes... Assim que bater 50 likes, eu estarei trazendo o desafio que vocês podem deixar aí no comentário. Opa! Vocês podem deixar aí no comentário que nós gravam e o perdedor vai ter que fazer. Não importa o que, mas vai ter que fazer... Não, mas um. Cadeira. Chinelo. Porta. Óculos. Moto. Guarda-roupa. Cabeça. Carro. Bosta. Ônibus. Piso. Cama. Óculos. Ah, demorou, eu já tinha falado óculos. 4 a 0. Vai! O que eu vou tomar agora? Não sei, escolhe aí, ó. Ele manda as coisas de novo, galera. Ih, não. Pensa direito. Pensa muito bem antes de pensar o que você tá fazendo. Não pensa. De virar as costas. Braço. Oi, braço. Vai. Ih. Então, é o seguinte. Já foram cinco. Falta cinco. Então, olha que eu vou propor pra você. Um. Se você acertar das próximas cinco, acertar três, não importa se é direto ou não. Você tem que acertar três. Você me dá dois murros de graça. Tá. Você me dá dois murros de graça. Agora, se você não acertar as três, além dos que eu vou te dar, eu te dou um murro de graça. Vou deixar barato. Um murro de graça. Tá. Pode ser? Então, vamos cinco a zero. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Pano. Porta. Lixo. Cocô. Galinheiro. Chico. Violão. Chão. Guarda-roupa. Canela. Cama. P... Cadeira. Opa. Não. A chinela pode cantar. A chinela vai lá. Vai jogar o murro mesmo. O murro vai ser muito mais fraco. Não. Pode ajudar. Faz assim. Pode ajudar. Não. Não vou fazer isso, não. Não. Você é fraco. Blusa. Capeta. Correntinha. Blusa. Isso aqui, ó. Papel. Caneta. Tampa. É... Carro. Chuveiro. Bom ônibus. Comida. Hum. Eu não amo a comida. Tá bom, velho. Pode escolher onde você quer ir. Eu só tenho três chances agora. Pode escolher. Escolha onde você... Escolha, escolha, escolha. Outro braço. Escolha. Calma aí. Eu deixei nada só de um braço só. Não deixe isso aqui descansar, pelo menos, mano. Eu deixei só de um braço. Deixa eu ir, ó. Olha ele aqui, mano. Olha ele aqui. Olha ele. Você tá vendo isso aqui? Não. Todo mundo é cego. Então... E eu não apanhei. E eu não apanhei, então... Uma. Uma. Eu vou descontar a minha folha inteira. Não sei. Se você não é exposições. Você gosta disso? Não. Olha o Zé, eu tô full de bola com o Zé. Zé, anda logo. É, ganha. Galera, se você tá gostando desse vídeo, já deixa seu like aí e vai lá nos comentários e fala qual que pode ser o desafio pra ele. Porque ele já perdeu. Então... Eu já não tô tomando aqui, não. Vai ter que pagar um desafio porque perdeu, entendeu? Aí se bater 50 likes, se bater 50 likes, assim que bater 50 likes, eu vou tá gravando um desafio com ele aqui. E ele vai fazer o desafio, o mico, né? Pagar um mico, na verdade. E eu vou postar assim que bater 50 likes aqui no vídeo. O mico é muito caro. A extinção é muito caro. Eu esperava vim pra ganhar, mas não no surto. Desse jeito, né? Lavada, 7x0. Perecer na Alemanha. Perecer no Brasil, na Alemanha, lá. 7x0. Se eu ganhar dois, eu vou tá maior que o Brasil. Pois é. Se ganhar. Então é o seguinte. Se você não ganhar essa próxima, acaba. Porque você não vai ter chance de mais nenhuma. E aí eu não te dou nem um soco mais. Porque eu já te dei soco demais. Beleza? Então vamos complicar um tiquinho. Porque tem desvio. Se for qualquer palavra, eu vou pensar nas palavras que você falar. Escolha um cômodo. Escolha um quarto, uma cozinha, uma sala. Então tá bom, galera. Então vamos fazer assim. Ele pediu pra escolher... Ele pediu pra escolher um cômodo. Um lugar, então. Um lugar. Um lugar. Um lugar. Então... Vamos pensar aqui. O que você sugere? Escola. Portão. Caragem. Árvores. Professores. Alunos. Canetas. Mesa. Luzas. Cadeiras. Mesas. Opa! Eu falei mesas. Eu falei mesas. Você falou mesas? Eu falei mesas. Vou até botar um replay aqui pra si. Se não tiver replay, não tiver mesas, eu vou te dar um som. Vou botar um replay. No próximo vídeo, sem você ver. Portão. Caragem. Árvores. Professores. Alunos. Canetas. Mesas. Fechar com chave de ouro, tá ligado? O que? Não peteleco. Não peteleco na areia. Baixa cabeça. Vou pegar certinho. Patrick! Ai! Ai! Porra! Ai! Ai! Não dói, viu? Não? Não. Não dá, mas então o próximo vídeo, galera. Vai lá nos comentários agora e deixa o desafio lá pra ele poder... Um mico. Deixa o mico lá pra ele poder tá fazendo. Deixa o seu like e se inscreva. Compartilha pra geral. E é nóis. Compartilha pra geral mesmo. Pra geral mesmo, tá ligado? E segue lá nas redes sociais que vai estar aparecendo aqui na tela. Aqui em cima, aqui ó. Facebook, Instagram, Twitter e... E é nóis. Falou, valeu!